Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima, insiste em cair Entro no meu carro, abro vidro e antes de ir embora eu te digo olha aqui Ainda vou te esquecer, escreve aí Chego em casa e tô de cara com só foto, uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tira você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonto inteiro Até o simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Frato demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto É só você sorrir Que eu volto É só fazer assim Que eu volto Que eu volto Chego em casa e tô de cara com só foto Uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tira você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonto inteiro Até o simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Frato demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto É só você sorrir Que eu volto É só fazer assim Que eu volto É só fazer assim Que eu volto 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 É só você sorrir Que eu volto É só fazer assim Que eu volto Que eu volto Que eu volto Que eu volto